O quê? A gente chegou num milhão? Ai, meu Deus! Pera, eu não preparei nada. Meu Deus, eu sou muito irresponsável por o que eu vou fazer da minha vida agora. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Querida, você quer parar de me ignorar? Quê? Que mexiga é isso? Ué, sou eu. Quer dizer, é você. Não, não, não. É a gente. Então você sou eu? E eu sou você? Ai, nossa, o tempo passou e você continua uma lerda, né? Opa, meu amor. Esqueceu que eu sou você? Ai, é. Eu tô confusa. Eu que não tô entendendo nada. Quem não tá entendendo nada sou eu. E... que franja é essa? É, isso é assunto pra outra hora. Lembra do começo do canal, cara? Tipo, eu lembro como se fosse ontem. É, eu também. É porque foi literalmente ontem, né? Ah, eu esqueci que você tá no passado, né? Cara, e tudo começou lá no Musical, né? Mano, mas nossos vídeos eram muito ruins. Tipo esse. Esse vídeo é muito bom, cara. Eu fiz semana passada. Tá ótimo, né? É, tá muito bom. Meio diferente. Na verdade, nunca vi nada assim antes. Ah, obrigada. Mas eu ainda não entendi. Por que eu tô dentro dessa retrospectiva? É que hoje é um dia muito importante pro canal. Não acredito. Sim! Chegamos a 100 mil. Claro que não, garota. A gente completou 100 mil há seis meses atrás. Agora a gente tá chegando a um milhão. Tá, como se a gente tivesse capacidade pra isso, né? Vai logo, fala a verdade. Eu não tô mentindo. Hum, ah, é? É. Tá. Mas eu ainda não acredito. Então tá. Se for verdade, eu quero virar o Gococantino agora. Tá vendo? O quê? Meu Deus, era verdade. Eu não sei se eu fico feliz ou com raiva. Me tira daqui, garota! Oi, bom dia, sumida. Jesus amado, mas que merda é essa, sua doida? Que merda é o quê? Você sou eu! Inclusive, a face da fã. Mas o que tá acontecendo aqui? É só uma visitinha de um milhão, sua ingrata. Tá, tudo bem. Mas como é que nós estamos? Muito bem, você não tá vendo? O cabelo tá melhor, pelo menos. É. Já já você se livra dessa desgraça. Ah, é. Mas e o canal? Como é que tá? Ah, tá dando pra comprar uns sapatos. Quê? Que sapato é esse, sua doida? Quanto é que custou isso? Ah, foi 70. Ah, ufa. Mil reais. Quem é que gasta 70 mil reais num sapato? Você, sua trouxa. Ah, pessoas com bastante dinheiro. Ah, dá pra comprar muita comida com esse dinheiro. É muito comelona mesmo. Tá, mas o que eu faço agora? Sequestra ela e pega todo o dinheiro e gasta com comida. Abre a porta e se despede. Pergunta quanto é que ela ganha. Claro que não. Sim. Aí você sequestra ela. Eu não vou sequestrar ela, sua doida. Pergunta, pergunta, pergunta. Quanto é que você ganha? Ai, que desalegante. Ah, você sou eu, desgraça. É, tem razão. Tem que ganhar menos que o Justin Bieber e mais que o Whindersson Nunes. Não, brincadeira, não é mentira. Esse sapato é emprestado da mina que comprou na 25 de maço e... Alô? Não, aí aconteceu o imprevisto e eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu vou me atrasar um pouco porque tá meio complicado aqui. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Oi, bom dia, sua doidona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.